Cara, como que você começou no mercado financeiro? Como é que foi isso, assim, na sua vida? Boa. Cara, comecei no mercado financeiro dos 12 para os 13 anos, né? Criança, assim, não vou nem chamar de pré-adolescente, com o desejo que... Acho que é o desejo que mais atrai pessoas para o mercado financeiro, que é ficar rico rápido, né? Eu estava num almoço... Eu sou um cara muito família, então até hoje, todo sábado, eu almoço com meus avós. Estava no almoço lá na casa do meu avô e ele estava se aposentando na época, porque ele estava vendendo a empresa dele para uma família, para um sócio novo. E o filho desse sócio, do meu avô, estava lá, era um moleque de 18 anos. E aí, enfim, eram pessoas que eu não conhecia, conheci nesse almoço e ele falou que o trabalho dele era especular na bolsa de valores. Falou que ficava... Já começou bem. Eu quero saber onde é que está esse cara hoje, mas ele não é mais especulador. Provavelmente não é. Não dura tanto tempo. Cara, e aí ele falou, eu não sabia que era bolsa, né? Ele me explicou, não, eu fico lá, tem negócio chamado bolsa, empresas, vendem ações. Ele deu uma explicação muito básica e falou que eu ficava em casa com uma tela do computador, comprando e vendendo ações e ganhando dinheiro. Ele tinha 18 anos, né? Esse cara na época. E eu achei aquilo o máximo, o máximo. Eu saí desse almoço, passei numa livraria, numa livraria chamada Siciliano, que ele perdeu a casa do meu avô e comprei um livro chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores. E, cara, era um livro que explicava o que era uma ação, o que era a Bolsa de Valores, o que eram corretoras, homebroker e tal. Era bem o início da corretagem fixa de R$15,90 no ano de 2006. E aí eu li o livro, abri uma conta e eu pensei, pô, bora, bora ficar rico, né? Então, peguei R$4.000 na época, R$2.000 é todo o dinheiro que eu tinha acumulado lá em todos os presentes de aniversário que eu tinha ganho. Eu poupava muito dinheiro, né? Eu era muito noiado por isso. Já era, então, meio noi ali da economia. Eu tinha um envelopinho com um monte de nota de R$100 e de R$50. Perdeu para a inflação, fudido. Antes de perder para a inflação, do que fazer o que eu fiz lá na Bolsa. E aí, meu pai me doou R$1.000, minha mãe R$1.000, porque eles acharam legal, ficaram orgulhosos, né? Pô, o filho vai investir. E aí, eu entrei num fórum, fórum da DVFN, para ver o que eu faço, né? Agora que eu abri uma conta de uma corretora e tal. E aí, no fórum, eu li que a Biara iria bombar. Eu não tinha ideia do que era a Biara, não sabia o que fazia, não sabia absolutamente nada. Só que ali, o perfil do fórum, o perfil chamado Jorge Soros, falou que a Biara iria bombar. Nada mais fórum que o perfil do... Só dá, expert, Jorge Soros, troca uma ideia com o Warren Buffett. O tio Patinhas. O Bras, o tio Patinhas e o Benjamin Graha, para dar aquele peso. E eu achava que era um cara brasileiro, né? Eu achava que era o Jorge Soros, não sabia quem era o Jorge Soros. E aí, fui lá na dica do tal Jorge Soros. Trocando ideia com o Jorge Soros. Comprei uma... Comprei ações da Biara, Stop Loss, Stop Gain, aquilo lá que eu tinha aprendido. E, enfim, acho que um, dois dias... Foi naquela semana, né? Eu jogava tênis de tarde e eu fui lá para o treino de tênis, para a aula de tênis. Deixei as ordens de Stop. Voltei para casa de tardezinha, fui ver como estavam meus investimentos. E eu leio zero ações em custódia. Eu falei, ixi, acho que perdi dinheiro, né? Acho que eu... Ações da Biara que eu tinha comprado, acho que eu vendi, acho que eu perdi. E daí, eu fui lá fuçando e tal. Na hora de contar, para a minha grata surpresa, eu tinha pego Stop Gain. Eu tinha ganho, tipo, R$400, 10, 11% naquela semana. Nossa, começou muito errado. E aí, eu me lembro que eu mandei para meus pais o e-mail, tribo feliz. E, cara, vou ficar até R$400 por semana, vamos lá. Eu agora só segui o Jorge Soros, porque agora que eu estou na calma. E resumo da ópera, tá? Fiz várias dessas, né? Começou a Biara, depois foi a Gafis, depois Rossi, depois não sei o quê. Passaram-se alguns anos, três anos, quatro anos. Caralho, você ficou três anos nessa? Ah, não, mas que... Vai uma, vai outra, vai uma, vai outra. Eu era adolescente, né? Então, tinha lá, o colégio, dentro do ensino médio. Daí, tem coisa de moleque de ensino médio. Daí, deixava lá, comprado uns cinco, seis meses, uma diquinha que eu tinha pego. Voltava para ver, vendia com prejuízo. Cara, estava lá girando aqueles R$4 mil. É o jeito que você é aprendendo, é criança, cara. Você faz ali sua merda, você tem cama ainda para dormir. O problema é fazer isso quando é adulto, né? Não, mas só piora, velho. Essa história, ela é engraçadinha no início, né? Que nem um tenente do... Brincava que falava que começa engraçado, perde a graça e fica desgraçado. Então, ela é engraçadinha ali, as R$4 mil, virou R$4.400, depois virou R$3 mil, aí veio a crise de 2008, e aí subiu depois de 2009. Enfim, quando estava estudando para o vestibular, isso tinha alguns anos depois, quando tinha 17 anos, eu lembrei daquela conta na corretora. Eu tinha interesse no mercado, como um todo. Fui lá, vei, e eu tinha mais ou menos R$2 mil. Ou seja, metade foi nesse giro aí, infantil. E aí, nos mesmos fóruns da DVFN, eu vi um fórum que estava bombando, que era assim, se chamava Milk 11, a aposta para 2010. E eu falei, Milk 11, o que é isso? Eu descobri que era Parmalat. E daí tu conecta, tu pensa, que bicho, Parmalat, velho. Eu conheço, vende leite, velho. É isso, mamíferos, velho. Porra, deixa eu ver o gráfico de Parmalat. Daí eu vi, sei lá, valia o preço ajustado da época R$7, R$8,00 antes da crise de 2008. Estava valendo R$1,00 em alguma coisa. Eu disse, e é isso? Parmalat vai quebrar, velho. Parmalat vai voltar a valer os R$7, R$8,00. Se eu comprar por R$1 e pouco, porra, eu multiplico por R$4,00 aí o meu dinheiro. E aí eu comprei. Não tinha que estar estudando vestibular, né? Vestibular era em um mês. Comprei ações da Parmalat. E assim, no dia seguinte que eu comprei, começou a disparar. Era aquelas bolhas de fórum, né? Aquela ação com baixa liquidez, os flores, sei lá, tudo com o nome fake bombando. O Jorge Soros deu calma. Botando foguete, foguete decolando. E olhava aqui e ficava... Você nunca mudou, só trocaram pra criptomoeda agora. Cara, é o mesmo modus operandi que eu vejo até hoje tem. E sentia mais seguro quando os caras botavam. Deu alguém falava, quando bater R$6,00, eu vou pra Bahamas. Não sei quem é um brinde, vamos brindar todos nas Bahamas. Desde que sentia parte de uma comunidade ali dos acionistas da Parmalat. E ali, puta, meus R$2.000 viraram R$3,00, viraram R$13,00 e pouco, quase R$4,00. E cara, puta, comecei a mandar na MSN pra todo mundo, né? Compra em Parmalat e tal, sou invisto bem em ações e tal. E aí, resumo, começou a cair. Cair, 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 cair. E aí eu perdi 50% do patrimônio quando eu vendi. Então aqueles R$4.000 de muitos anos atrás viraram R$1.000. Nossa, cara, o que é isso? A inflação não consegue fazer uma mágica nessa. Porque você perdeu em valor nominal, R$3.000. Cara, que nabo. E esse foi seu começo com a monta de valor. E piorou, e piora. Eu tenho uma história assim, eu demoro muito pra aprender. Como é que piora? Você não entendeu. Você foi comprando esse aqui em Parmalat, você deu a calça e não entendeu ainda que estava errado. Cara, eu preciso de muitas evidências pra mostrar que eu tô errado em alguma coisa. E quando mais jovem era pior ainda, né? Meio cabeçador, meio arrogante assim, jovem. Tipo, ah, não, eu que errei, devia ter saído. Cara, quando eu tô na faculdade, eu fiz duas faculdades durante dois anos. Uma de manhã e outra de noite. E aí, de tarde, eu tentei fazer um estágio. Não gostei muito e decidi empreender. Empreender no mercado financeiro. Decidi fazer day trade. Caí num negócio que era uma sala de sinais no MSN. Cara, eu tô achando que você tá criando... Esse é roteiro, não vai nem entender. Cara, não, é que essa história... É minha história... É roteiro. Sua história de vida dá um roteiro legal. Aí, beleza, sala de sinais no MSN. Ele prossiga, que eu não tô vendo onde vai dar isso mais. Eu já perdi o fio. É só piora. E aí, sala de sinais, tá o plano pra ganhar 1% ao dia. É 1% ao dia. Tu assinava lá 400 reais por mês, a sala de sinais. E aí, ele pegava o teu patrimônio e criava um plano pra ganhar 1%. Sabe qual era o plano? Pega teu patrimônio, investe alavancado em 10 vezes. E faz 0,1% ao dia. Só que tu tá alavancado. Fácil. E aí, o cara não sabe. Não, bolsa é volatilidade. Volatilidade é muito bom pra gente. Quando é de alta volatilidade, pode ganhar até mais do que isso. Só que eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha ali o dinheiro que tinha acumulado no estágio. Aqueles mil reais que tinham sobrado e tal. Eu, eu, uma pessoa física. Não tinha pessoa jurídica, mas eu era criança ali, jovem adulto. E aí, eu chamei o meu pai e falei. Pai, tem um projeto aqui. Quero ver se tu participa comigo. Aprendi aqui um negócio. Li um livro sobre análise técnica. Entrei aqui nessa sala de sinais. E dá pra ganhar 1% ao dia. Só que qual o problema? 1% ao dia sobre o meu dinheiro não dá nada. Eu tinha 3 mil reais, eu acho. 30 reais por dia. Puta, não é o que eu buscar. Se tu me der um capital, eu não consigo fazer 1% ao dia sobre o teu capital. Divido com você. Tu tá com uma cara de que ele colocou uma fortuna. Não foi, mas foi bastante dinheiro, assim. Foi 20 mil reais na época. Eu tô muito preocupado já. Não, foi 20 mil reais na época. Cara, que ano que é isso? 2011. Deve dar uns 40, 50 mil o dinheiro de hoje. Cara, dá mais, cara. A desvalorização, só real dólar isso aí. É, não, é real dólar. A inflação. Se for dolarizar, isso é fudido. Nossa, loucura, cara. E aí? 20 mil, lá vai Ramiro. E aí, eu vou eu, né? MSN Messenger. Eu vou o trainer. Chegava na faculdade de Direito às 12h30 da manhã. Sala de sinais da MSN. Jantava ali já tradando. E o cara falava, estou entrando em Vale agora. Eu ia lá, estava em Vale. E é um negócio tão picareta que é o seguinte. O cara falava assim, estou entrando em Vale agora. Ah, sei lá, 40 reais a cotação. E o alvo é 40 reais e 20 centavos. Daí, quando ele mandava, estou entrando agora. Naturalmente, oscilava 1, 2, 3, 4 centavos no dia a dia do pregão, né? 0, alguma coisinha por cento. Então, o que ele pegava? Ele pegava a máxima a partir do momento que ele falou que ele entraria. E colocava que esse era o gain da operação. Daí, criava um track record lá no site. Era uma puta picaretagem. Eu era burro, na verdade. E não percebeu que era uma picaretagem. E aí foi, né? Um mês e meio, mais ou menos. Quase dois meses. E tínhamos perdido 30% dos 20 mil reais. Viraram 13. E uma perda lenta, gradual e dolorosa. Todo dia ali, perdi um pouquinho e tal. Dei um dia ganhar um pouquinho. Nada pior que perder dinheiro dos outros, né, cara? É um horror, velho. Pá, um horror. Eu tinha muita vergonha. Vergonha e aí eu, sem saber o que eram os viés comportamentais, né? Eu tava sob viés, aversão à perda. E eu pensei, não, vamos recuperar isso. E vou recuperar rápido. Daí, o que ele fez? Tinha uma tese, na época, que em 2011, né? O Obama tava pra estourar o teto de gastos. Tava pra bater no teto de gastos lá dos Estados Unidos. E aí, tínhamos uma tese que o teto de gastos deveria ser aumentado, senão ia parar muita coisa lá nos Estados Unidos. E daí é aquelas coisas, né? Ramiro, 18 anos, de Porto Alegre, faz uma leitura macroeconômica do que vai acontecer no mercado. Uma previsão. Uma leitura não. Porque a leitura é muito bom. Ramiro, uma leitura econômica. Eu acho que vai acontecer isso. É, não. Tá na cara que eles vão aumentar o teto de gastos. Essa é a previsão. Eu tenho certeza. Agora aqui deu calma. Isso é tão republicano, né? E aí, comprei opções de Petrobras. Que a tese, eles vão aumentar o teto de gastos e a Bolsa, logicamente, vai subir depois disso. Comprei as opções da Petrobras a 13, 14 centavos. E elas, de forma lenta, gradual e profunda, desceram para um centavo. E acabou, acabou o patrimônio. Acabou, acabou essa experiência. E acabou, putz, um papo horrível com o meu pai, né? E eu contei para ele da operação com opções e tal. Enfim, aí foram-se os 20 mil reais. Passo um ano e meio sem investir, sem querer falar sobre o assunto. Meus amigos iam falar comigo, cara. Eles conversavam e tal. Falei, é, pois é, não deu muito certo. Não é isso e tal. E aí, final do ano seguinte, né? Daí tentei ter outras experiências e tal. Era uma fase bem ruim da minha vida, velho. Eu estava bem, acho que deprimido até. Porque se eu fazia duas faculdades, eu não gostava de nenhuma das duas. Eu tentei empreender e me fudir. Empreender, né? Eu tentei fazer day trade e não existia estudo. E se existisse, eu ia falar que eu ia ser exceção. E me fudir. E aí, cara, não me encontrava profissionalmente. E o tempo está passando, né? Aí eu já estava com 20 anos no ano seguinte. Já fica meio sem rumo, já. É porque o natural da cidade já é se sentir sem rumo, né? Depois de fazer uma cagada e perder 20 mil do seu pai, eu acho que você se sente um pouco mais sem rumo do que o normal. É uma vida negra da família, né? Total, né? Todo mundo lá tendo uma carreira legal e tal. O que você fez, Ramiro? Perdi 20 mil. Experiência, hein? Eu falava, não, movimentei mais de um milhão de reais ao mês. Porque alavancava, né? Por cinco, por dez e tal. E aí, putz, eu não sabia o que eu queria fazer da vida e fiz um curso, um seminário do Sebrae, que é o Empretec. Que é um seminário de empreendedorismo. Porque eu também, paralelamente aí, eu sempre gostei da ideia de empreender. E aí, nesse seminário, eu ia falar muito sobre o comportamento do empreendedor. E aí, lá, um monte de dinâmica presencial, assim, intensa. Doze, treze horas por dia de evento. Tinha coisa que eu fazia em casa, então era uma parada muito intensa. Cara, eu saí de lá pronto. Putz, é decidido que eu ia ter o comportamento de tentar trabalhar no mercado financeiro. Que eu gostava de acompanhar o mercado. Que, cara, eu não ia acabar essa história assim mal. Eu ia dar a volta por cima e tal. E aí, um pouco mais maduro, comecei a procurar, tá bom, vamos ver quem são os maiores... Se o meu negócio é investir bem, quem são os maiores investidores. E aí que eu descobri, pela primeira vez, quem era o Warren Buffett. Aí que eu descobri que o George Soros não era o cara do fórum. Era o George Soros. E aí eu comecei a entender que... Tá, beleza. Existem os caras aqui que são referentes e tal. Li a biografia do Warren Buffett. Comecei a estudar sobre isso. E poucos meses depois, eu comecei a trabalhar no mercado. Eu entendi o que era o mercado, o que eram os agentes autônomos, o que eram as gestoras. Aí eu levei a parada a sério. Aí eu comecei a trabalhar numa gestora, início de 2013, e até hoje estou nesse mundo. Fiquei alguns anos lá e depois saí para fundar o Clube do Valor. Mas, em resumo, foram muitos anos fazendo muita bobagem, muita merda, até entender que, cara, peraí, vamos levar isso aqui a sério. Vamos fazer... Vamos jogar bem esse jogo e sair por cima, assim.